Prêmio Abilux 2019, estou aqui para conferir quem ganhou os prêmios e esse ano a Abilux está premiando os profissionais de projetos um ano são os profissionais e no outro ano são a própria indústria, os produtos, as luminárias então vamos conferir Gente, estou aqui com a Carolina, que é júri do Prêmio da Asbae primeiro eu queria saber como foi esse processo de ver tanto projeto e como que foi esse processo para você? Foi muito interessante conhecer os projetos dos lighting designers brasileiros porque eu não atuo no Brasil então foi muito legal ver toda essa variedade de projetos a qualidade também, que eu acompanho um pouco e vejo que a cada ano está melhorando a qualidade dos projetos e foi muito interessante participar desse processo e conhecer um pouco mais profundo o que os lighting designers brasileiros estão fazendo Você atua no Chile? Eu atuo no Chile E comparando o Chile com o Brasil você vê diferença na iluminação, em termos de iluminação o que a gente pode pontuar de diferente entre projetos brasileiros e do Chile? Ai, é difícil dizer, mas eu acho que o projeto brasileiro ele tem um pouco mais de brilho ele é mais... não sei se alegre é a palavra, mas ele tem mais brilho, ele tem mais detalhe o projeto chileno ele é um pouco mais austero, ele é um pouco mais sóbrio Agora em relação a equipamentos, somos os mesmos? Não, porque lá no Chile a gente trabalha com equipamento praticamente quase tudo é importado é... maiormente europeu e agora os fabricantes brasileiros estão entrando lá também e aqui no Brasil se usa muito o produto nacional Agora, a pergunta é a de sucesso alguma coisa que você viu nesses tantos projetos que você analisou que você falou, poxa, que legal essa solução uma... não precisa nem do seu projeto uma solução assim que você falou, meu, legal Ai, se eu falar eu vou entregar, eu não posso Então você só tem que ver o vídeo porque tem muito projeto bonito Obrigado mesmo A Ômega, tudo bom, Fábio? Tudo bom, e você? Conta o que você está achando da importância do prêmio da Abilux você como fabricante nacional conta um pouquinho desse processo Ah, acho que assim, esse é um momento que pra gente da indústria é importantíssimo porque a gente está em conjunto no espaço compartilhado com os light designers que são nossos principais clientes eles que especificam o produto eles que ditam as tendências pra gente ajustam e fazem críticas então essa troca de experiência pra gente assim, proporcionar isso pra gente é muito bom é um momento especial pra gente a gente realmente dá muito valor E como que a Ômega enxerga? Como que a Ômega estabelece esse diálogo com o cliente? Porque é muito importante isso, né? O produto, você fazendo ajustes e melhorando Como que funciona isso? Vocês fazem um pós-venda? Vocês têm um canal de... Como que funciona? Na verdade assim, o light designer os light designers é o principal público pra gente, da Ômega Light e a gente sempre tem que estar muito próximo desse público a gente está nas bais a gente é patrocinador das bais então a gente conversa muito a gente visita os clientes e... não adianta a gente fazer um produto que não se adeque ao projeto de vocês a gente tem que fazer alguma coisa que vocês utilizem que vocês têm necessidade então essa conversa a gente tem não é uma... geralmente coisas informais não é nada formal mas assim, a gente busca essas informações para ser cada vez mais assertivo para poder realmente fazer alguma coisa e investir num... num produto que tenha venda que tenha especificação E desses projetos bonitos os vencedores será que vai ter produto da Ômega? Espero que sim eu tenho muito cliente nosso aqui tem o pessoal da Liche tem o pessoal do Rafael Leão né? Então tem vários clientes nossos aqui que a gente está vendo a Regina a Moran Nomes... Nomes de peso, hein? Ah, não, sim a gente... são os nomes que a gente confia são nossos amigos além de clientes são nossos amigos e espero que um desses ganhe com certeza vai ganhar Então tem que assistir para ver quem vai ganhar os prêmios Obrigado, viu? Vamos deixar aqui arroba ÔmegaLite ou só Ômega? Ômega UnderlineLite Ômega UnderlineLite Isso Tá na tela Obrigado Ômega UnderlineLite Ômega UnderlineLite Aplausos 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 A premiação para o segundo lugar Projeto Lounge Corporativo AW 15 Pavimento Autores Paula Carmelós e Ébler Ferreira E agora senhoras e senhores, vamos à premiação do primeiro lugar Projeto Produtora Audiovisual Autoras Marília Sacaro e Marina Fringieri Vamos conhecer então o terceiro lugar Projeto Hospital Clínica Reprodução Humana Reprofete Autor Reinaldo Brizon Premiação, segundo lugar, também temos dois projetos nesse caso Primeiramente, segundo lugar, projeto Livance VMA Autores Juliana Loz, Vicenzi Amanda Doranzos Coco E a outra premiação para o segundo lugar Vai para o projeto Clínica Maccabi Autora Juliana Ramachotti Senhoras e senhores, vamos conhecer então agora o primeiro lugar Projeto Reviderma Shopping Paulista Autora Juliana Ramachotti Segundo, primeiro lugar Terceiro lugar, também dois projetos Primeiramente o projeto Iluminação Interna Catedral de São Pedro dos Clérigos Autora Maria Batista Castelo Branco Chamichais E o próximo projeto, terceiro lugar É Primeira Igreja Presbiteriana do Recife Autoras Regina Coeli Barros e Mohana Barros E agora vamos conhecer o vencedor em segundo lugar Projeto IMS Paulista Instituto Moreira Salles Paulista Autores Juliana Ramachotti e Peter Gasper Peter Gasper em memória Quem leva o primeiro prêmio, também temos dois nesta categoria Primeiro lugar, projeto Casa Canto Autora Marina Makiovic E o outro projeto em primeiro lugar Centro Cultural Israelita Knesset Israel Autores Gilberto Franco e Gabriela Pera Viteta Coordenadora Vamos começar também em terceiro lugar com dois projetos Terceiro lugar para o projeto Assador Rios Autor Rafael Leão Projeto em terceiro lugar é Mercato Autora Marina Makiovic Projeto que ganha o prêmio em segundo lugar Taigan Lagosul Autores Simone Rodrigo Rodrigo Lucicis Recebemos o primeiro lugar Projeto Bar do Copre Subastor Autores Letícia Mariotto Nova Borges Chimaguru Aos vencedores Com terceiro lugar também Dois projetos Terceiro lugar Projeto Apartamento FM Autoras Marília Sacaro e Marina Vigieri Outro premiado em terceiro lugar Projeto Casa A Autoras Marília Sacaro e Marina Vigieri É isso Bom, vamos então agora para o segundo lugar Também tem dois projetos em segundo lugar Projeto Loft PT Autoras Marília Sacaro e Marina Vigieri Também em segundo lugar Projeto Edifício Aruá Autor Marcos Castilha E nesta categoria Em primeiro lugar Também temos dois projetos Primeiro lugar Projeto Residência RMS Autoras Daniela Vieira E Fernanda Cristina Martins E o outro premiado Em primeiro lugar É o projeto Apartamento Vieira Soto Autoras Marília Sacaro e Marina Vigieri Malga O nosso muito obrigado Muito obrigado por sua participação Na entrega Vamos então a mais uma categoria Para premiar os vencedores Com um prêmio especial E eu convido aqui para essa homenagem Para essa entrega O senhor Giorgio Longani Giorgio Longano Terceiro lugar Projeto Fazenda Amazonas Autor Miguel Alexandre Alves E agora senhoras e senhores Segundo lugar Projeto Projeto Sede do CTE Autor Marcos Castilha E agora Vamos receber o vencedor Em primeiro lugar Projeto Aldeia Multiétnica Autor O Léo Peter A todos os vencedores Todos os participantes Essa é a importante A ação Dando os vencedores Importantes E maravilhosos Que é como Dando os vencedores Prêmio Abiluxo Eu estou aqui com o Léo Peter E Simone Turibo Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Deixa eu mostrar aqui Uma coisa bonita Aponta um pouquinho Do projeto E eu queria saber Assim A solução mais legal Dentro desse projeto Que vocês acham Que por isso Que o prêmio Que veio o prêmio Cada um Cada um fez um projeto Então vamos lá Primeiro Esse prêmio Ele não é para mim Ele é para as comunidades Que estão nessa aldeia Que é uma aldeia multiétnica Que tem sete comunidades indígenas E uma comunidade quilombola E a ideia Eles já tinham iluminação E a ideia Era fazer um projeto De iluminação Mais sensível Com iluminação indireta E tirando proveito Do que eles tem Na aldeia De materiais De recursos Que já existem lá Então Esse prêmio Vai para Para a aldeia multiétnica E vai para Para as sete comunidades Da aldeia Nossa Muito legal Parabéns E conta um pouquinho Qual que é o projeto O projeto É um restaurante Em Brasília Onde eu fiz O projeto de arquitetura E de iluminação E a minha jornada Foi exatamente Trazer a iluminação Tirar de projetos Complementares E chegar para planejamento Então a fachada Foi toda pensada Na origem do projeto Para ser pensada Com luz Então essa foi Um estrategia Deixa eu ver se eu entendi Você não está entendendo Iluminação Como um projeto complementar Você desenhou uma história E a fachada Foi em cima da luz É isso Exatamente isso Sem a luz Como objeto principal Não teríamos conseguido O resultado Foi bem bacana Quero fazer uma pergunta Para você Eu sei que Estou falando bobagem Mas tem um Para mim Na minha cabeça Vem o fogo Quando você fala De tribo De aldeia E tal E se você pensou nisso E como que você pensou isso Não, eu não pensei em nada Em março desse ano Eu descobri Sobre a possibilidade De projeto De iluminação social E fui contratado Para essa aldeia Para fazer Iluminação de três casas E eu iluminei as sete Entrando nessa ideia Do projeto de iluminação social E você tem um prêmio especial Um prêmio especial Da noite Tem Instagram Para divulgar? Tem É Leo Peter Leint E o ponto de luz Esse prêmio Ele vira um projeto Que o governo brasileiro E o planeta Reconheça Que luz É um direito E que essas pessoas Que hoje No Xingu Por exemplo Estão sendo atacadas Pelas onças Pelo crescimento Do agronegócio A iluminação Possa chegar Para essas pessoas É para isso Que eu vim aqui Marabéns A roupa? Choque Design Arquitetura Design Vamos falar devagar Como é que é? Choque Design Muito obrigado Viu gente? Bom evento Marcos Castilha Tudo bom? Tudo bem Graças a Deus Estamos aí Conta um pouquinho Quais são os projetos Que você participou? Como é que foi? Esse ano aqui Eu escrevi A gente escreveu Três projetos Um restaurante A sede corporativa Do CTE E o edifício residencial Que é o edifício Aruá Aí Os felizes aí Pegamos classificação Com o edifício E com a sede corporativa Em segundo lugar Com os dois Bem bacana A satisfação E uma solução Que você fez Em um desses projetos Que você falou Pô, legal Uma solução Em iluminação Ah, eu acho Que assim De inusitado Talvez Mais inusitado Como solução Tem a luminária Que a gente desenhou Para essa sede corporativa Que chama Luminária Chip Que ela é inspirada Nas trilhas De circuito impresso Só que ela tem um Vamos dizer Ela é desdobrada Em 3D Mas é uma luminária Que ela trabalha Direto e indireto Dimerizável E foi uma luminária Que apesar de ser Uma peça Vamos dizer Decorativa Temática Ela foi concebida Para ter a eficácia necessária Para atender o lead Para atender Os requisitos Vamos dizer De energia Lá desse projeto Que eram bem Eram bastante restritos Então acho que se destacar um Eu acho que destacaria esse Parabéns Marcos De verdade Viu Valeu Valeu Obrigado É Nora ou Nora 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 Você já fez uma observação Aqui sobre a luz E a gente está No Abilux É Prêmio de iluminação Nós temos várias lâmpadas De destaque Que estão destacando As coisas boas Mas as luzes também Mas ela tem Fica muito marcado Né Vamos destacar o prêmio Olha que coisa linda Conta um pouquinho Desse projeto Para a gente Esse projeto Começou já há algum tempo E ele é composto É um condomínio Certo É Particular São várias praças E nestas praças Foram homenageados Compositores Artistas Escritores Pessoas ligadas à arte Tá E inclusive Que já se foram Por exemplo Guimarães Rosa É uma praça Guimarães Rosa Que eu tentei Nessa praça Colocar toda a mineridade Do ouro Da Da história De Minas Gerais Onde acaba A avenida Carlos Drummond de Andrade Então eu tenho O âmbar do ouro Eu tenho O vermelho Do ferro O vermelho do ferro Né Pra fazer uma Uma alusão A Minas Gerais Além disso Tem uma praça Tom Jobim Que tem Toda uma sintonia Entre temperaturas De cor Fazendo Como se fosse Um teclado Mesmo Nossa Pegando inclusive A dissonância Que era muito característica Da obra de Jobim Além disso Também tivemos A praça A praça Bandeli Tem um violão gigante De três metros Que flutua no ar Com a iluminação Meu Deus Que lindo Com a iluminação O LED O LED nos dá Essa possibilidade Tem também A praça Paulo César Pinheiro E assim vai Por aí vai Então Foi realmente Merecedor do projeto Porque só por essa descrição Já é lindo É um projeto Que tem tudo a ver Com a sensibilidade Sabe A luz Tentando mostrar A sensibilidade Daquelas Daquelas pessoas Daquelas personagens Então Assim Eu fiquei muito feliz Da confiança Que o cliente Teve em mim Ele me entregou Assim Carta branca Pra que eu pudesse Fazer um projeto Pra ele E É a fase Mais recente Que agora Eu acredito Que já não vai haver Mais uma outra fase É essa Que terminamos em maio Que foi a praça Vanderli Que não sei Se você conhece Esperando aviões Que é muito bonito E conta pra gente Tem um instagram Onde as pessoas Também possam conferir Lá da Alalux Tem Alalux Arroba Alalux Exatamente Gente Vocês querem Porque não é só Não é só Tem o meu também Que é o Arroba Noraturquete Então Também existe Eu acho Que o Grande desafio Da iluminação Que não é só Arte Além Dessa Desse trabalho De criação Você tem Uma técnica Toda pra atender Necessidades Ali no entorno Exatamente No meu caso Que foram áreas externas Paisagismo São áreas Que normalmente Você necessariamente Tem que ter 360 graus Então não pode haver Ofuscamento De ângulo nenhum Então nós temos Que ter artifícios Usar algum artifício Mesmo Sabe aquela coisa Que dá Pra poder ter esse controle Você dá um conforto ambiental Satisfação Pra que as pessoas Fiquem naquelas praças Naqueles ambientes Com alegria Sem ficar Ai que luxo Muito bom Muito bom Ora obrigado Viu Bom Parabéns Muito obrigado Um prazer Falar com você Desculpa Alguma coisa De falar assim Mas eu estou Emocionada Estou aqui com o vencedor Rui Tudo bom Rui Conta um pouquinho Desse projeto bonito Bom Categoria residencial Foi um Um projeto De uma arquitetura Maravilhosa Do Davi Bastos Certo E no Rio de Janeiro Que já é outro Lugar maravilhoso E a gente procurou Pensar muito No conceito Da iluminação A iluminação Precisava direcionar O olhar Para todas essas Belezas Que o ambiente Interno Proporcionava É uma experiência Tanto do ponto de vista De arquitetura Como do ponto de vista Da praia de Ipanema Que é incrível E a gente pensou Sempre na iluminação A partir destes estímulos Que o próprio ambiente Já fornecia Aos usuários Muito bom Estamos com as fotos Aí aparecendo Parabéns E o Rui Para quem quiser Ter mais informações Arroba We Under Light Line Arroba We Under Light We Under Light Agora por falar em luz A nossa luz Está horrorosa Como é que fala Não vão confiar na gente Pronto Aí sim Obrigado Estou aqui com o professor Isaac Que vai fazer um convite Para quem está assistindo O convite é para que No ano que vem A indústria compareça Com projetos de luminárias Desenvolvidas para o futuro Muito bom Então a Bilux Um ano faz projetos Premia profissionais E no outro No outro ano Premia projetos De luminárias Então para 2020 Vamos ter lindas luminárias Vamos ter lindas luminárias De 2020 Para o mercado nacional E internacional Parabéns pelo trabalho Na Bilux Obrigado